A CIDADE NO BRASIL E a taquale é aquele bambuzão, né? Olha o bambuzão aí, ó Não é taquale comum, não Tem uma surda aqui do lado, um valão aqui, ó Tem outro terreno lá dentro Que ainda subou na CIDADE NO BRASIL Você da traíra aí, esse cabotalho bateu a boeca pra pegar a traíra? Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Eu podia sair aqui Carreiro de Capivara? Carreiro de Capivara? Exato Então escove aqui Coronavirus A gente está filmando tudo para ter uma noção. A gente está filmando aqui para cima. Tem 80 metros de largura. E tu viu o valetão que tem ali? Tem um valetão cheio de água. Tem peixe ali dentro. Só filma essa pequena por baixo. Vou pegar esse passarinho para tudo. Intermeabiliza bem a madeira antes de fazer. Polidísio, querosene e um bônus. Não pega mais nada. Olha, está seguido por baixo. Desgrava essa vinha aqui. Uma sombra que tem. É beleza para ir me ver. Olha o que ficou a mais linda do mundo. É só limpar por baixo. Aqui era bom tirar uma churrasqueira na roca. Olha os bancões. Olha as mesas lá. As mesas. Olha os bancões. Olha os bancões. Aqui se tem um que mantém o prato de todos os dias. E tu vai plantar um repolho, uma alface, uma coisinha. Aqui é uma terra muito boa. Pode ser. Pode ser arroz aí. Arroz do seco aqui. Aqui é do seco. Ah, aqui é do seco. Hum. Que bom. Que dá, né? Essa terra aqui é muito mais do que abubado. Muito abubado. Próximo. Ó. Né. É uma mão só uma mãe. É um monte de pardes, é uma manhã. É hermino, mas é um pulbanão quem não aprenderabersa de uma trem nesse mês, né? A Câmara da Câmara Tchau, tchau.